De volta ao vivo pra todo o Brasil, viva a vida aqui, já já aqui neste palco, Felipe Falcão, você não pode perder essa grande dupla da música sertaneja, grande compositor também, já já. Muito bem, deixa eu lembrar o seguinte, deixa eu falar que isso é importante, queria mandar um abraço pra Mariana, que tá fazendo aniversário hoje de um aninho, alô Mariana aí de Brasília, a netinha da Siné, filha da Daiane, a filhadinha, Deus abençoe você por um aninho de vida que você está fazendo hoje, muita paz, muitos anos de vida, muitas bênçãos na sua vida e muita prosperidade e felicidade. Parabéns pra você Mariana, um aninho de vida hoje, logo logo vai fazer a Rebeca também. Queria agradecer o carinho do Padre Moacir Anastácio, na quarta-feira de cinzas, eu celebrei a missa aí juntamente com o Padre Moacir Anastácio na paróquia de São Pedro, em Itaguatinga, em Brasília. Na verdade eu não fui pra isso, estava em Brasília pra visitá-lo, pra visitar o Padre Moacir, liguei pra ele e disse, não, você vai vir celebrar a missa junto comigo. E vamos fazer uma surpresa pro povo. Então eu disse pra ele, eu vou celebrar com o Senhor. E ele disse que não ia comentar nada com ninguém, mas ele acabou publicando nas redes sociais, eu também acabei publicando nas minhas e a gente estava juntos lá e foi uma missa linda, a missa de quarta-feira de cinzas. Muito obrigado Padre Moacir pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu respeito, pela sua atenção, o Senhor sabe que o Senhor é muito especial na minha vida, o Senhor está dentro do meu coração. Sempre que puder estarei junto com o Senhor, se Deus quiser esse ano, se tudo correr bem, eu estarei aí no último dia do seu grande evento chamado Pentecostes, que vai mais de 2 milhões de pessoas aí em Brasília. Se Deus quiser, vamos ver, tudo indica que eu estarei no dia 31, vou confirmar e depois falo pro Senhor. Muito obrigado pelo seu carinho e a toda a comunidade renascidos em Pentecostes, tá certo? Queria anunciar que na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou celebrar a missa transmitida pela Rede Vida ao vivo, na Catedral de Mogi das Cruzes. Era pra ser ontem, é, excepcionalmente esse mês de março, a nossa missa que seria ontem, vai ser na próxima segunda-feira, tá certo? É muito importante as pessoas estarem atentas ao programa e as minhas redes sociais, eu sempre vou avisar aqui no programa quando vai ser a missa e o horário. Nós estamos nos programando para que seja toda a primeira segunda-feira do mês, mas pode ser que em algum mês a gente tenha algum problema na grade, então por isso eu prefiro ir anunciando mês a mês. Nesta segunda-feira, 9 horas da manhã, na Catedral de Mogi das Cruzes, que dia que é a segunda-feira? Dia 9 de março. Segunda-feira agora, dia 9 de março, eu vou presidir a missa na Catedral de Mogi das Cruzes, às 9 horas da manhã. Mas padre, por que segunda-feira, 9 horas da manhã? Porque é horário que essas velhas estão à toa, não estão fazendo nada da vida, que são tudo aposentadas, e elas vão poder ir na missa de manhã, às 9 horas, começar o dia com Jesus Cristo, começar a semana com Jesus Cristo, e 10 horas da manhã, terminou a missa, pode ir pra casa tranquilo e tranquila, sem medo de ser assaltado à noite, na estrada, na rua, porque às vezes se põe a missa à noite, termina tarde, o pessoal vem de longe, fica com medo de voltar pra casa. Como eu amo as minhas velhinhas, eu estou preocupado com elas, até nisso eu pensei em vocês, coloquei a missa segunda-feira, às 9 horas da manhã, tá bom? Então nós estaremos juntos, viu Nestor? O pessoal vai estar lá com som, pode fazer aquela missa bonita, vai ser transmitida para todo o Brasil, às 9 horas da manhã, na Catedral, na próxima segunda-feira. Quero mandar um abraço para o Roberto Barros e para a esposa aí do Alphaville, estivemos juntos, obrigado pelo carinho, Roberto, amei conhecer sua esposa e seus filhos, a sua família, Deus abençoe. Estive também visitando em Brasília o General Vilas Boas, que foi o ex-comandante do exército. Tem foto aí, diretor? Tem como colocar foto? Não sei se é possível, nós fizemos uma foto juntos? Não? Mas mostramos na próxima semana, então, quero agradecer o carinho do general, da sua esposa, que nos recebeu, com tanto carinho, e aprendi muito com o senhor, o tempo que eu fiquei aí fazendo uma visita com o senhor. O general Vilas Boas, ele foi o comandante do exército até o ano passado, ele entregou o comando, e eu fiz o batizado, por que que fui visitá-lo? Nós temos uma história juntos, eu fiz o batizado do seu netinho, há uns sete anos atrás, mais ou menos. Foi um lindo batizado, e ele é muito agradecido por isso, ele, a sua esposa, e a sua família, por esse batizado, que realmente foi muito bonito. Depois ele foi o seu comandante do exército, e alguns anos atrás, ele teve uma doença degenerativa, eu não sei falar o nome da doença, é uma doença muito rara, que vai perdendo os movimentos, aos poucos. Então, do pescoço para baixo, ele não consegue mais se movimentar. Cada dia que passa, vai perdendo todos os movimentos. Agora, recentemente, ele perdeu também a fala, e ele se comunica através de uma tela de computador, olhando com os olhos, assim. É muito interessante, porque eu fui visitá-lo, está no celular, se você mostra aí a foto no celular um pouquinho com a câmera, é muito interessante, porque eu fiquei ali um tempo com ele, umas duas horas mais ou menos, a gente conversando, através desta tela do computador, a sua esposa ao lado, e eu aprendi muito. Essa é a foto que a esposa dele tirou e me mandou, esse é o general Vilas Boas. E ele, sempre sorrindo, uma pessoa muito interessante de conhecer, porque com todos os problemas da saúde, com a fragilidade da doença, ele não perdeu a fé. Eu me recordo que ele disse, no finalzinho já da visita, o seguinte, para o Alessandro, ele me fez várias perguntas, mas depois ele disse o seguinte, a cada ano, a cada vez que eu era promovido dentro do exército, eu me olhava no espelho e perguntava para Deus, o que Deus queria de mim. E, de repente, eu descubro esta doença, e eu quero dizer ao Senhor que eu nunca pedia a Deus que me curasse dessa doença, mas eu sempre pedia a Deus que me desse muita força, para eu poder entregar o meu comando com dignidade. E isso aconteceu, Deus me escutou, eu estou aqui, estou nas mãos de Deus, Ele fará da minha vida aquilo que Ele quiser. E eu achei muito interessante, até porque ele me assiste também, certamente o Senhor deve estar me assistindo com a sua esposa, e ele gosta muito de música caipira, viu, Felipe? Ele gosta de viola, toca viola, ele assistia muito a Inesita Barroso, e eu prometi a ele que essa semana a gente ia se organizar para ir lá tocar umas modas de viola para ele, tá bom? Nós vamos juntos, é você? Vou levar o mosquito também, o resto não preciso levar nada, porque não mandei vocês não tocarem viola e não tocarem sanfona. Só gosto de quem toca sanfona e quem toca viola, o resto para mim não presta, não precisa, não precisa de mais nada. É, então vocês fiquem aí, que eu vou levar o Felipe para tocar uma moda para o general. Faz um trechinho aí para ele. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que nós fazíamos, eu era ele meu companheiro, sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais vai ter voltado. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no meu coração um amigo Chico Mineiro, caboclo bom, decidido, na viola era delurido e europeu dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das fruezas da nossa viagem motim, viajamos mais de dez anos, vendendo boiado e comprando por este rincão sem fim. Caboclo que nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás, foi eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Todo mundo junto, assim. Viajamos muitos dias Pra chegar em novo fim Aonde passamos a noite Numa festa do divino Pontei a viola aí, Felipe, vai lá. Muito bem, vamos com os nossos aplausos. Obrigado, um abraço para o General Vilas Boas, a sua esposa. E agora eu vou falar sobre o Melaton Max nada. Não. Daqui a pouquinho eu vou chamar agora para cantar a maior dupla sertaneja do Brasil. É uma das maiores duplas sertanejas do Brasil. Uma dupla que eu sou fã de carteirinha. O Brasil é fã. Vocês são fãs. É difícil trazer esses miseráveis aqui porque eles nunca têm agenda. Porque estão viajando o Brasil inteiro fazendo shows. É isso aqui, ó. Tem que suar para trazer Felipe Falcão no programa. Vem pra cá, Felipe Falcão. E canta pra nós aqui. Cadê os aplausos pro Felipe Falcão? Segura. Um abraço. Deus abençoe. Qualquer seu, um abraço. Aproveita aí. Cadê o barulho pro Felipe Falcão? Ao vivo, o pastor do Brasil. Tá pensando o quê? Aproveita aí vocês cantando com a gente agora. Bem bonito. Vamos lá. Olha a voz desses caras. Procure. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Pode pra mim os seus beijos. Pode pra mim os seus beijos. Desfaz seus sonhos vivendo esse amor tão gostoso por ter empatia. Hoje não é nosso dia. 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 Cadê o barulho pro Felipe Falcão? Ao vivo pra todo o Brasil. Felipe Falcão aqui no Viva a Vida. É difícil achar esses homens. A gente achou. Agenda cheia de show. Pra estar aqui não é pra qualquer um não. Parabéns Felipe Falcão. Obrigado pelo carinho e a presença de vocês. Sinto seu corpo bonito voar no infinito do meu pensamento. Tenho tanto amor guardado pra viver com você nosso grande momento. Amanhã será o nosso dia. Te quero e ter minha na hora marcada. Eu quero ver você, minha estrela, brilhar no meu céu até de madrugada. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo. Guarde pra mim os seus beijos. Guarde pra mim os seus beijos. Desfaz seus sonhos vivendo esse amor tão gostoso por ter empatia. Hoje não é nosso dia. 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 Cadê o nosso? São Paulo. Vai tomar banho, Felipe Falcão. Boa noite. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Agora eu tô bom. Que coisa boa. Gente, olha. Eles estão lançando o mais novo CD e DVD. Trinta anos de história. CD e DVD, Felipe Falcão. Trinta anos de história. Pensa num CD e num DVD bom. Aliás, é exatamente esse CD e esse DVD que eles estão fazendo o show aí por toda a estrada. É muito interessante porque o Felipe Falcão, claro, tem as músicas novas, tem sempre uma novidade pra mostrar, mas eles estão sempre fazendo o show com grandes sucessos. Esses sucessos que estão na boca de vocês, estão na boca do povo. Muita gente participou desse DVD. Aqui o César Minotti e Fabiano, João Bosco e Vinícius. Nayara Azevedo. E o Rio Negro e Solimões. Rio Negro e Solimões. O Rio Negro e Solimões participou com qual música? Deixa eu te amar, por favor. Canta essa pra nós. Vai lá, rapaz. Vai dar um aplauso pra Felipe Falcão. Deixa eu te amar, por favor. Oi. Olha que lindo isso. Eu quero buscar os teus olhos pros meus feitos mágica Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo A boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar Com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços Nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir Que ainda somos amantes Procurar um lugar por aí E fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar Que eu aceito Vem Vem me trazer e ter o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu valor Me ama e deixa eu te amar Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem Não diga não Você pode impor o seu jeito de amar Eu aceito Eu aceito Cadê o barulho Vem me trazer e ter o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu amor Me ama e deixa eu ter o seu amor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem me ama e deixa eu ter o seu amor O seu jeito de amar Eu aceito Eu aceito Na porta E a gente quer saber 99613-199-9613-12-15 Esse é pra levar o show Do padre Alessandro Campos Agora pra levar o show Do Felipe Falcão Pega o telefone aí Vamos ver se vai tocar Telefone do Bota o telefone do Felipe Falcão Quem quiser levar o show Do Felipe Falcão Tá no jeito aí, diretor? Cadê? Tem que botar no rodapé Aê, é 0 operadora 19 9 99366064 É isso 19 é Campinas, não é isso? Não, é Piracicaba Então você vai ligar, você de qualquer lugar do Brasil Que quer levar um show do Felipe Aproveita, porque eu não sei quando é que eles vão voltar aqui Porque pra trazer eles aqui A gente tem que suar Nunca tem tempo, nunca tem agente Tá sempre viajando o Brasil todo 0 operadora 19, 9 Já tá ligando, 042, isso é do Paraná Deixa eu ver quem que é A pessoa se for a outra, você tá lascada, hein? Vamos ver aqui, quer ver Vamos botar no Viva Voz Aqui Alô? Cuidado com esse telefone aí Alô? Bota aí no Viva Voz, que é alguém do Paraná Vai ligar de novo Caiu a ligação, liga de novo Quero ver Se for um show, nós vamos ter que dividir Vai ser meio a meio Vamos dividir, vamos dividir Se for um show, vamos dividir 032, já não é Paraná, é Minas Gerais Bota aí, vamos lá, deve ser algum prefeito Alô, quem fala? Vai aqui Alô? 075, Bahia Tá ligando também atrás Alô? Alô? Essa porcaria desse celular Se eu também não funciona Como é que é esse trem? Tem que botar crédito aí Tem que botar crédito É que tá ligando um atrás do outro Ligou Paraná, ligou Minas, ligou Bahia Depois você retorna 066, Mato Grosso agora Ó, ligou do Paraná Ligou da Bahia Ligou de Minas, agora Mato Grosso Atende, atende Bota aí Não encerra não É pra você atender 032, Mino Bota de novo aí Deixa o telefone Eu quero atender Pelo menos uma ligação Alô? Olha lá 084 Rio Grande do Norte agora Olha lá Bota lá Alô? 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 Goiás agora O seu, Ivan Tá tocando? 43 Atende aí Vai lá Alô? 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 Oi Ivan Fala, minha filha Alô? Quer falar com o padre? Já tá falando com ele, meu amor Desligou, bem feita Ela achou que fosse você e eu Era eu Aí, da onde é isso aqui? Alô? Oi, quem tá falando? Pode falar com o padre aí, ouviu? Ele mesmo Quem é que tá falando? É o João do Ivaldo Como é que o senhor tá? Tudo bem? E o telefone tá que tá tocando aqui 062 Tudo bem, de Goiânia Goiânia O senhor tá assistindo o programa, hein? Estou assistindo o programa Estou gostando da brincadeira Bom demais Muito bem Obrigado pelo carinho Deus abençoe Eu tô assistindo o programa O show do Felipe Falcão Custa 170 mil reais 170 mil reais 70 mil, viu? Ligue agora Você pode ficar com 150 Muito bem Muito bem Esse é o telefone Você vai atendendo o pessoal lá É só pra vocês ficam lá É bom pra dar serviço pra vocês Isso Atenção Contratantes de todo o Brasil Corra aqui, Ivan Corra aqui, Adriano Adriano 9936 6064 Vai trabalhar Vai lá pro fundo agora Corre aqui, vem cá Ele fala, né? Quem é que fala aqui? O telefone do Ivan Número do Ivan 0 operadora 11 996 13 12 12 15 Pode vender o show do Felipe Falcão também Que a gente pega por centavo Pode também Corre lá A gente paga a comissão O que vai sair pra nós aqui, meu irmão? Que pena Primeiramente, eu gostaria de te agradecer muitíssimamente Pedir a Deus que continue te abençoando grandiosamente Como sempre Obrigado Porque você sempre nos recebe com tanto carinho Com tanto Com o coração aberto Que a gente fica muito emocionado aqui Obrigado Eu agradecer você por isso É verdade E a próxima canção É aquela que nós gravamos em 1988 E abriu as portas do Brasil Para o Felipe Falcão Foi o nosso primeiro disco de ouro Que pena Bora lá Felipe Falcão, que pena Vamos aplaudir Essa é a minha preferida Eu ainda quero regravar essa música hoje Que linda essa música Lembranças me fazem chorar Não posso mais me conter Quando relembro o momento Que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque seu ciúme impedia Que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflitos por coisas banais Lamento, mas infelizmente o destino cruel Usou golpes fatais Quero abriu as portas do Brasil Quero abriu as portas do Brasil Quero abriu as portas do Brasil Que pena Quem sabe Quem sabe amanhã O dia começa Entrou em conflitos por coisas banais Entrou em conflitos por coisas banais Tem tantos planos em vão Mas me conforme as portas do Brasil É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo pra mim Que pena Que pena Ter meus sonhos tão lindos Volarem ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conforme a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo pra mim Felipe Falcão Ao vivo Cadê o barulho? Já, já tem mais Felipe Falcão O casal que se ama Tendemos na cama Provoca a loucura E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor por em ti Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Tá bom, tá bom, tá bom Deixa eu chamar aqui O nosso amigo Dr. Pedro Vem cá Dr. Pedro Vamos aplaudir o Dr. Pedro Que é um dentista Ele estava ali na plateia Vem nos visitar hoje pela primeira vez Quando nós fizemos um programa Da Cláudia Tenório À tarde Na Rede Vida Ele estava lá Falando e dando explicações Sobre a saúde bucal E aí nos conhecemos lá Os meninos se lembram dele Inclusive Falei Dr. vai um dia visitar a gente No nosso programa E hoje ele está dando a honra Da sua presença aqui No meio de nós Na nossa plateia E eu falei pra ele Vamos lá pro senhor Dar um pulinho no palco Dar um alô pro pessoal Que nos assiste São milhares de pessoas Nos assistindo E pessoas Inclusive Que precisam também De uma orientação As minhas veinhas Agora de ultimamente Antigamente elas usavam dentadura Agora elas estão chiques Agora elas estão fazendo implante Porque antigamente não tinha implante Agora tem o implante Você vê essas veias Tudo com 90 anos Tudo cheio de implante Porque Agora ficou importante E ficou E agora tem o acesso Você Nós podemos ter acesso a isso Antigamente não tinha Era só gente rico Que fazia implante Não era isso? Porque custava um carro Agora não Então é super importante Vocês ficarem com esse sorriso bonito Cuidar da saúde também E aproveitar Que está no finalzinho mesmo E pelo menos morre sorrindo Não é isso? Doutor, boa noite Boa noite Boa noite a todo mundo Obrigado pela oportunidade Obrigado O senhor tem o seu consultório Aqui no Na Zona Norte Na Zona Norte É Inclusive A minha irmã Daiane Está agora se tratando com ele Eu conheci lá o consultório Ali na rua Avenida Manoel Antônio Gonçalves Avenida Manoel Antônio Gonçalves E aqui bem pertinho do programa Não é? É, um pouco perto Como é que chama o bairro? Jardim Gonçã Próximo da Vila Maria Próximo da Vila Maria Eu fui lá para conhecer Porque a minha irmã Dizendo a Daiane Preciso ir para o dentista E eu falei Vou levar você Num dentista que eu conheci Que é muito bom Já tenho boas referências dele E eu quis ir lá Constatar Para ver como é que é a clínica Enfim É uma clínica linda Belíssima Tem vários outros profissionais Tem outros dentistas Cada um na sua área Não é isso doutor? Isso Segura por favor A gente tem lá especialistas De todas as áreas A sua área específica Qual que é doutor? Eu trabalho mais com a parte De reabilitação estética Reabilitação estética O que é isso doutor? Fala uma palavra mais fácil Para as velhas entender Reabilitação estética É a pessoa que está Com a boca toda estragada E aí o senhor vem e conserta É mais ou menos isso? Mais ou menos isso É isso É a parte final da reabilitação Entendi Então se o senhor pegar uma veia Com a boca murcha Igual aquela ali por exemplo O senhor consegue reabilitar A boca dela Sim, com certeza Uma senhora de 80 anos Pode fazer implante doutor? Pode Pode Se estiver com a saúde Tudo ok Não tem nenhuma contraindicação Então pronto Eu vou dar de presente Para a senhora Tá bom? Fazer o implante São mais de 50 dentes A mil reais Qual o telefone para as velhas 125900 É o doutor Pedro E esse eu assino embaixo Deus abençoe Vai com Deus Muita paz Obrigado pela claridade Que isso é um prazer Vamos aplaudir o doutor Pedro Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz